Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera essa espada já está disponível agora galera com 100 cópias, beleza, pra pegar esse item nesse mapa, vou tá entrando aqui e vou tá explicando, pessoal quer concorrer a 400 Robrux, é só você virar membro aí de 1,99, você ajuda o do canal com 1,99 e concorre aí todo mês a 400 Robrux aí quando nós bater as metas, beleza, galera meu canal do zap vai tá na descrição do vídeo aí, beleza, de notificação, pessoal são 3 missão, vou tá mostrando as missão aqui, a primeira é derrotar o Nubão aqui ó, beleza, esse cara aqui, você vai derrotar ele, derrotar ele aqui, derrotei, beleza, a segunda galera é um boss aleatório, beleza, vê aí se vale a pena pra vocês e jogar por 2 horas é igual pra todo mundo, completando as 3, só clicar aqui e tá reinvidicando o item aí, beleza, não vou tá explicando como que joga galera, porque todo mundo sabe como que joga, só clicar aqui, tá upando, derrota os caras, ganhando troféi, comprou os nossos mais fáceis, beleza, eu explico isso aí todo dia, eu acho que quem assiste o canal já sabe como que funciona, beleza galera, então é isso, todos os links desses são do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!